E aí, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês, meus filhos? Bom, comigo está tudo ótimo e espero que com vocês também. Antes de eu botar a matéria aqui, o vídeo de hoje é patrocinado pela 1xBet, a maior casa de apostas do Brasil e do mundo. Patrocina nada mais, nada menos do que o Barcelona e outros clubes de futebol. E como boas-vindas, tem bônus de até 300 dólares. E se você usar o cupom Zoeira1x, você dobra o valor da sua primeira aposta. Bom, hoje tem um monte de jogos aí pra você fazer uma fezinha, torcendo secando. Hoje tem Real Madrid, jogo lá de fora. Tem Flamengo e Bahia, Fortaleza e Grêmio. São Paulo e Corinthians, um clássico aí. Cuiabá e Fluminense, Internacional e Atlético Mineiro. Então não perca tempo e vai lá na 1xBet. Bom, dito isso tudo, agora sim, vamos para o vídeo de hoje que está emocionante. Vamos ver. Ó, o Botafogo só joga na segunda, né? Mas hoje abriu o treino pra torcida. E a Doutor Dalponte vai contar pra gente como é que foi essa festa. Oi, Carol, tudo bem? O Botafogo fez hoje pela manhã um treino aberto aqui no estádio Newton Santos. Cerca de 7 mil torcedores acompanharam a atividade, com muita festa, música e uma atmosfera parecida com a de dia de jogo. Hoje no treinamento a gente pôde treinar bastante. Na parte final ali a gente pôde fazer uma brincadeira, a gente pôde ali descontrair um pouco com a torcida. E, cara, muito importante essa união. E acredito que o apoio da torcida nos jogos em casa vai ser muito importante pra nós. O técnico Bruno Laje treinou finalizações, fez uma atividade de ataque e defesa, mas não montou o provável time titular que vai enfrentar o Goiás na próxima segunda-feira, às oito da noite. O lateral Marçal tá suspenso e o Hugo deve ser o substituto. O Botafogo segue líder do Brasileirão e tem sete pontos a mais que o vice Palmeiras, mas vem de três derrotas consecutivas contra Flamengo, Atlético Mineiro e Corinthians. O time quer voltar a somar pontos com o apoio da torcida. Mais de 28 mil ingressos já foram vendidos. O elenco pode sentir hoje um gostinho de como vai ser na segunda-feira. Abraço, pessoal! E hoje faz 30 anos a conquista da Copa Comebol pelo Botafogo e, por isso, tem cafezinho com Escobar especial. Bom, vou deixar vocês aí com essa matéria referente aí ao campeão da Comebol de 93, tá? Então, antes, vou pedir aqui, se você é novo no canal, dá a moral, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho, que toda vez que tem vídeo novo do Botafogo aqui, eu tô aqui pra falar com vocês. E vamos lá, vamos ficar com essa matéria aí, é espetacular, né? Bom, espero que 2023 também seja espetacular e nossos ídolos comecem a ter caras novas. Então é isso, eu falo por aqui, fica com a matéria aí, fica com Deus. Tchau! Hoje tem cafezinho com Escobar, é um cafezinho diferente. É um cafezinho para homenagear, é um cafezinho para celebrar. É, hoje nós vamos brindar com o cafezinho o título da Copa Comebol de 93, conquistado pelo Botafogo. Aqui jogadores, artistas, influenciadores, o Lopes Maravilha também. Eu! Participando desse cafezinho com a rapaziada da banda. Ué, tem samba, tem samba pra gente? Tem samba, sim! Vamos cantar! E o capítulo abateu, campeão! A laia, cafezinho com Escobar, laia, cafezinho com Escobar. É só chegar, cafezinho com Escobar. Mais do que um título que dá orgulho para o Botafogo, para a minha geração é um título formador de caráter, assim, eu sou botafoguense muito em função desse título. Eu tinha 12 anos em 92, 13 em 93. A perda da final do brasileiro. Era uma coisa, o botafoguense tinha medo mesmo do Botafogo virar o América. Eita! Aí começou, eu sabia que o América ia entrar. Calma, calma. Eu sabia que o América ia entrar em pauta. A gente até hoje não recebeu nada pelo título, né? A nossa época foi, a coisa foi bem complicada. Em mil se foi, o fogão sem nada, faltava a bola, a roupa faltava. Claudio João Tex, não tinha não, pagava em dia por ilusão. Mas esse ano de desespero, na Comebol terminou primeiro. Mas esse ano de desespero, na Comebol terminou primeiro. Na época era muito ruim. Era muito ruim. A gente fez aquela transição, a saída do Emil Pinheiro, né? E levou tudo e deixou, ficaram só os jogadores da casa praticamente. E o André, ele e o Cláudio fomos feitos em Marechal Hermes, né? E o time foi feito dali, da Comebol. Pegaram o Bragantino, logo na estreia, que era um Bragantino chato, pô. O Bragantino era o terror dos times de cariocas naquela época. É. Nós ganhamos os cariocas aqui e lá. E a gente ganhou lá, ganhou aqui e ganhou lá também. É. Foi o agregado 6 a 3. Aí depois o Botafogo pegou quem? Caracas. Depois foi Caracas, na Venezuela. Ganhamos de 1 a 0 lá. 1 a 0 lá e 3 aqui. 3 a 0. E eu tive a possibilidade de fazer dois gols. Você fez dois, Marechal. Só dois. É mesmo? Só dois também, né? Passou pelo Caracas, beleza. E depois o Atlético Mineiro. Vocês perdem de 3 a 1 lá. Depois tem que reverter aqui. O Carlos Alberto, como sempre, né? Acabou o jogo, ele tocou no braço do Simval e falou obrigado pelo gol da nossa classificação. Ninguém entendeu nada. Como assim? Não, a gente vai ganhar do Atlético Mineiro lá de 3 a 0. Não tem problema. Ele já tinha um plano. Ele tinha um plano. Ele tinha um plano. Ele tinha um plano. Mas aquele jogo, especificamente, no Caio Martins, os caras não viram a bola. Da mesma forma que nós não vimos a bola lá, no Mineiro, no primeiro jogo, eles não viram a bola. Mas viram uma bola que o Capita já tinha localizado. Sim. Essa bola que ele já tinha. É. Capita já tinha um plano. A gente começou um treinamento na terça-feira, então. Aí o pessoal começou a jogar bola pra trás do gol. Sabiamente, o Capitão acabou o treino. Capita, o treino acabou de iniciar. Acabou. Não, acabou. Se começou ruim, vai terminar ruim. Não adianta. O treino começou ruim, é melhor acabar. Quando o Penharol faz o gol, empata. Meu pai pega no meu braço e fala, Pedro, vamos embora que o Botafogo vai perder. Você não viu mais nada. O Botafogo ganha, eu por muito tempo achei que eu dava azar, porque tem mais de 20 anos sem a disputa de pênalti. Mas eu lembro de uma jogada, se você lembra, do Carlos Alberto Torres, finalzinho do jogo, e a bola vem chegando na linha de lateral ali do Carlos Alberto Torres. Ficando pra ele. Isso, aí ele piba, mete um calcanhar lá pra fazer esse... Foi expulso. Tava no finalzinho do jogo. Então isso me marcou pra caramba. Eu levantava nesse jogo. Eu levantei, gritei. Foi um título suave, um título assim, onde nós tivemos que até sair sangue por causa do André, sair sangue em alguns momentos, né? A marca da batalha é daqui, ó. A gente guarda esse título de uma forma tão grandiosa, porque o único título internacional na Botafogo tem, né? E a gente fez parte. Você tava nesse jogo, Stepan? Posso te dizer uma coisa? Diz uma coisa pra mim. Eu não me lembro. Samantinha, o que é pra nova geração de torcedores botafoguenses estar perto de campeões, assim, isso aí deve ser inspirador, né? É um ponto de esperança que a gente fica de cara, eu quero viver isso. Eu tô assim, engasgada, querendo passar por isso. O Bruno Laje tá pensando exatamente nisso. Tá deixando ficar bem difícil. Vamos brindar o título da Copa Comebol de 1993. Esse nós já ganhamos. Já ganharam. Vamos lá. Parabéns, Botafogo, campeão da Copa Comebol! Tchau, tchau.